Ixi, metralhas do pânico, James Killer na produção Levanta daí se tu és do planalto central Mão de soltura, batida da nova geração, you know Que sonne, pica Dá pra ser não as produções Traga um futuro coletivo, nada a ver com o teu comum Eu canto pra mim e também pra tu, e em suma pra toda gente É tanta quentura no game que até no stadeo 50 centí Os fracos estão a recuar, mas eu sou forte e sigo sempre em frente Matematicamente falando, nenhum culturista me gola Porque até o que dizer melhor por mim pega a fala Quando me vê em pleno palco, tira o chapéu e bate a pala Tome nota e quero que saiba, dizer ele ainda desistindo Como na política com Mandela Domingo, mas eu tô, quis onde tá mexendo com Andela Que nem os versos de mangos, julinos, poemas de pepetela Sofrimento ensinou-me a ser homem, e amigos falsos que nem tento Estes nem valem o que comem, muitas latas e bocas ardinhas Me dão mais penas que uma galinha, se tu não sabes quem eu sou Evita fazer adivinha, cuida lá dessa tua família E vê se deixa de falar da minha, enquanto eu canto faz apanhado Enquanto encanto danço um bocado, tanto faz de ver ou sentado Mas saborei esse refogado, produzido na boa de cenas Que só tem, cheve só como tá temperado Que só tem, que só tem, que só tem, que só tem Que só tem, que só tem, que só tem, que só tem, que só tem Pica, que só tem, que só tem, Pica Que só tem, que só tem, Pica Yoey, me cansei de ficar cansado E parei de ficar parado Agora é pra fazer carreira Tem o universo digital E o La Rosa é do meu lado Vamos a lutar por uma fatia E eu trago o bolo inteiro na mão Nem queria que assim fosse Mas não me deram outra opção Confiaste em uma só carta E eu trago um baralho na mão O duro com mais vibração Pra mexer com teu coração Que só deixe Faz saber qual é a sensação De possível caminhar sem perna E o impossível de pegar sem mão Não sou pi, mas sou incrível Que nem um chaco, sou terrível A inteligência não se mede Nem comete um inimconível Tá na medida de impossível É metade do pânico, é novo Ser como nós é outro nível Rala becas vão pra speed e nível Desde que fui MC Com o tempo tornei-me incorrugível Mais humilde e muito sensível É pouco tempo neste game Mas o que faço é admirável Até parece inacreditável É contraprego neste game Fazer frente a este solano Reculturista em barco pra vela Soma tempestade no oceano Mexo e interajo com o povo Que nem um bebê de verdade Por vezes nos levamos a mentir Quando o essencial dizia a verdade Mas o importante é que soubemos Que ninguém foge da realidade Ninguém foge da realidade Quisonde, pica, quisonde, pica Quisonde, pica Quisonde, pica, pica, pica Quisonde, pica, pica, pica Com trabalho trabalhado e esforço esforçado Não tenho porquê ligar os paparazzi Até porque o moçal tem ligados Mas o bom agricultor é aquele que planta em tempo chuvoso Quisonde, pica, 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 p Legenda por Sônia Ruberti